Muito obrigada. Portanto, em relação a esta situação que estamos a viver hoje, eu devo ser o único aqui na sala que está ligado ao poder local desde 1976, desde as primeiras eleições autárquicas. Portanto, nunca em ano algum houve algo semelhante a isto que nós temos aqui. E, em toda a minha experiência autárquica, normalmente, quando se discute planos de atividade e orçamentos, é discutir onde é que há dinheiro para fazer coisas, o que é que se vai fazer, como é que se vai fazer. Aqui temos uma situação que é absolutamente única. Mesmo gastando o saldo que há, sabemos que para o próximo ano vamos continuar com o saldo, porque não se vão gastar os cento e tal milhões de euros. E, portanto, nesse sentido, o Presidente de Isaltino, no outro dia até me dizia que vai acabar a vida dela autárquica com um problema sério, que é não ser capaz de gastar o dinheiro que põe à disposição dele. Claro que ela ainda vai demorar uns anos, mas este é um problema sério. Agora, este problema levanta questões e eu creio que aí é que a minha intervenção tem muito a ver com isso. Em primeiro lugar, nós estamos num processo de descentralização a todos os níveis. Mas, digamos, a administração central, a administração local e, dentro da administração local, deveria haver também descentralização dos municípios para as freguesias. Este processo de descentralização tem implicações financeiras muito grandes. Há quem esteja a estudar e quem tenha já noção do que isto significa. A minha primeira constatação é que, ao ler o documento, o grande documento que nos é submetido, não há uma referência às implicações da descentralização no futuro do nosso município. E este dado é um dado extremamente importante, porque, se é verdade que no setor da saúde as coisas não estão ainda bem, mas estão quase e a Câmara está a avançar muito em construção de centros de saúde, na educação, já há diversos anos lá metida, e nas outras coisas, nas praias, nas novas competências, em todas essas histórias para isto aceitou-se. Ora, esta aceitação tem implicações. Nós vamos ter um governo agora de 4 anos diferente do que tivemos inicialmente, mas vamos ter, de certeza, uma forma de passar despesas para cima das autarquias maiores do que tivemos no passado. O município de Albeiras, nesse aspecto, é um mau exemplo. E é um mau exemplo porquê? Falamos muito da recuperação do património. E todos nós estamos de acordo com a recuperação do património. O que é verdade, e o Sr. Presidente diz, para a quinta do Marquês vão-se gastar 10 milhões, para a cartucha são 6 milhões, eu não sei para onde são milhões. E estas histórias, estas histórias que são dinheiros e empregos na recuperação do que é de todos, é dinheiro e emprego na recuperação do que é de todos, por quem não tem a responsabilidade de empregar esse dinheiro. e que levanta a questão de quem tem a responsabilidade de dizer, ah, pois, vejam o exemplo de tal parte. E isto cria, de facto, toda uma forma de funcionar que é realmente difícil. Eu creio que esta questão da descentralização merecia uma abordagem séria, e que teremos de fazer a curto prazo, mas as implicações que isto tem são muito maiores do que aquilo que nós temos estado aqui a discutir, que ninguém tocou nisto porque, de facto, não está no documento. Depois há as freguesias. Nós, CDU, desde o início, temos uma posição muito clara em relação às freguesias. E há uma posição concentracionária e centralizadora da Câmara, mas há também uma posição que aceita e que é subserviente da parte das freguesias. A legislação hoje não é a legislação que havia de antes. Há um decreto-lei, no âmbito da descentralização, que não vale a pena estar a ver o número, mas é fácil ler, é 2018, que diz claramente o que passa e como passa. E diz o que passa e como passa, e as freguesias o que têm de fazer é exigir terem os meios técnicos e os meios financeiros, não é dizer que a gente não faz. Não, a lei diz que faz. A lei diz que elas têm de fazer. A Câmara tem, por exemplo, no que está aí no plano, e eu estou a citar de memória, nem vou ver os papéis, porque as ideias é o que me interessa, mas a Câmara tem um total, se não falha a memória, de 7,1 milhões de euros para questões que, em boa verdade, nos termos da lei, são competências das freguesias. É as zonas verdes. Pode-se dizer, e a lei diz, zonas verdes especiais, o jardim do Palácio, o parque dos poetas, não sei o que dizer, é a Câmara. Pronto, não se vai atribuir. Agora, o resto de tudo que está nas freguesias é das freguesias. É o que diz a lei. Passeios. É tudo das freguesias. As limpezas dos passeios, linhas d'água, até linhas d'água, desassoriamentos, limpeza, etc., também estão nas freguesias. Quer dizer, há muitas coisas destas que estão nas freguesias. Estes freguesias dizem, nós não temos capacidade. Mas o que é necessário é lutarem para ter, não é dizerem, a Câmara que faça. Este aspecto é um aspecto que eu creio que é extremamente importante naquilo que vai ser o futuro. E, ainda por cima, com uma situação que é bom termos em conta. Nós pensamos muito pouco nisto. Mas vamos ver. Há uma descentralização grande do Poder Central para o local. Não sei como vai ficar a regionalização. Fala-se nas CCRs serem democratizadas, entre aspas, haver lá eleições, etc. Não sei como é que isso vai ficar. Mas sei que também há uma grande passagem da parte das câmaras para as juntas de freguesia e que o exemplo que está na lei, esta lei que eu referi, o que é a lei que está no âmbito da descentralização, é a passagem para as freguesias do que já existe em Lisboa. Porque este país é um país absolutamente sui género. na altura em que o... Desculpem-me lá. Como é que se chamava? O Relvas. Na altura em que o Relvas fez a legislação a fundir freguesias, na mesma altura fez uma legislação para Lisboa a definir atribuições e competências para Lisboa como se Lisboa fossem freguesias diferentes das outras. E criou uma, será evada nisto tudo, que é difícil de perceber. É completamente difícil de perceber. Agora, o que é verdade, é que o que a lei hoje diz é que as freguesias do resto do país vão ter competências como tem Lisboa. Ora, o que é que isto vai representar? Eu francamente não sei o que isto vai representar, mas tem implicações profundas. Tem implicações profundas a todos os níveis, mesmo a nível pessoal. Mesmo a nível pessoal. Se o pessoal da jardinagem, da limpeza, não sei o quê, grande parte passa para a freguesia, a Câmara, as instalações que têm, têm de redimensionar. Ora, estes problemas, eu creio... Sra. Deputada, atenção... Perdão. Pronto. Obrigado. Eu também me dito. Estes problemas são problemas que devem ser equacionados. Só uma última questão que eu vi. Os documentos todos são grandes, são extensos. Há dez páginas de suas iniciais que são a mensagem do Presidente. E na mensagem do Presidente é que veio o enunciado. O enunciado é muito vasto. O plano disto, o plano daquilo, o plano daquilo, o plano daquilo, para ali fora. Agora, se aquele enunciado fosse traduzido em coisas concretas, dava para perceber. Aquelas páginas inteiras são muitas... Por exemplo, um plano de habitação, importantíssimo, e cabe a cabos da habitação. O plano de habitação tem seis subgrupos da parte da habitação. Não sabe o que é. Não é discutido. Onde é que há dinheiro para aquilo? Como é que é feito? Não está lá. E esse aspecto é um aspecto que falta. Última referência mesmo. O vereador, o membro da Assembleia, a Silvia Andrés, colocou inicialmente as questões da Comissão. Tudo isto foi... Porque sabia que tínhamos prazos apertados e queríamos cumprir. Foi feito assim, muito depressa. O que é verdade é que muitas das coisas que o Sr. Presidente já disse na primeira intervenção e que irá dizer agora, se nós tivéssemos tido acesso às atas das reuniões da de 29 e de 31, que não temos, eu não tenho acesso à ata de 31, só tive a de 29, muitas destas coisas já estavam conhecidas, já estavam percebidas e era mais fácil fazer a discussão. Ora, este aspecto eu creio que se tem de ver porque há, de facto, uma dificuldade grande circulação de documentos.